O Lar Luz da Criança, ele foi sonhado, planejado, ele foi concebido com uma finalidade e tem uma placa lá do ano de 97, se não me falha a memória, da sua fundação lá numa pedra, dizendo que o Lar Luz da Criança deveria ser sempre para cuidar de crianças e que assim seja para sempre. Eu achei muito forte agora quando eu li aquela placa, eu li há poucos dias. Sim, sim. Bem, os nossos decanos lá, o seu Rubens e a dona Helena, do alto dos seus mais de 90 anos, nos passaram as chaves, né Ricardo? É verdade. Em um momento muito emocionante, de um prédio que estava fechado há 11 anos, um prédio de 880 metros de área construída, que foi planejado para cuidar de crianças, para projetar, para incluir pessoas. Formar cidadãos, né? Formar cidadãos, né? Muitos ali foram formados. Sim, sim. O seu Rubens e a dona Helena nos passaram a chave em um voto de confiança, entregaram a nós ali, a gestão do Hernando e do Ricardo, as chaves. E eu prometi a eles de que em menos de um ano o Lar Luz da Criança estaria funcionando novamente. Porque foram várias outras investidas e nunca havia se concretizado. Claro. E agora, depois de amanhã, sexta-feira, nós vamos ter a inauguração, a reinauguração do Lar Luz da Criança. E eu vou te dizer uma coisa, o Ricardo esteve lá, né Ricardo? Está tudo cheirando a novo, né Ricardinho? Está um espetáculo. É verdade, está muito bonito lá. Tudo cheirando a novo. Foi trocado desde a fiação, a elétrica, foi feito rede lógica, foi feito... Ainda hoje estamos concluindo a internet lá, colocando uma internet de qualidade. Foi feito... Comprado equipamentos para uma cozinha que tem lá, fantástica. Verdade. Foi comprado classes, foi comprado... Móveis. Estão montando, acho que hoje lá estão terminando de montar os móveis da biblioteca que será montada lá. E é um local excelente para leitura, né? Meu Deus do céu. Se fosse um paisagem... Olha, imagina. Um afelo à natureza, né? Nossa, aquele lugar ali, ele tem uma essência especial. Dá uma inspiração. Dá uma inspiração. E nós estamos lá, agora, sexta-feira, inaugurando ele. Depois de investirmos com os valores ali para trocar desde piso, fiação, elétrica, pintura. Telhado. Fizemos tudo o que tinha que ser feito. Tá novinho em folha para ser entregue para a nossa comunidade eodoradense. Tchau. 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 Tchau.